Oi gente tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma coisa muito gostosa, fácil, né? E que você talvez tenha aí no seu quintal. A jaca é uma fruta de sabor muito forte e pouca gente sabe assim aproveitar ela de outras formas. Então hoje eu vou estar ensinando o creme de jaca. É um creme muito gostoso, ele fica bem cremoso e muito saboroso. Fácil para você estar fazendo aí no seu dia a dia. Exatamente. E só para avisar uma coisa, não é o creme que você pode passar no bolo, é em você tomar, tá? Às vezes você confunde, porque a minha irmã falou assim, nossa, o creme de jaca deve ficar maravilhoso. Aí eu falei, é. É uma bebida, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui para esse creme meio litro de leite gelado, gelo a gosto, açúcar a gosto, mas eu vou estar utilizando duas colheres e cinco favos de jaca. Olha só, já está sem caroço. Vamos começar colocando o leite, o açúcar, o gelo e por último a jaca, né? Também pode, pode também mudar a sequência dos ingredientes, para colocar aí. Não vai mudar. Agora é só bater por poucos minutos e está pronto. Ficou pronto o nosso creme. Olha só, como ficou cremoso. Gente, você tem que fazer. Se você tem jaca aí na sua casa, você precisa fazer. É muito bom. Pessoal, uma dica que eu quero dar para vocês, é que se você quiser colocar o leite no congelador, para ele ficar bem pedradinho e também os favos de jaca. Você tira a semente, coloca num saquinho ou em uma vasilha e põe para congelar. Aí o seu creme vai ficar mais geladinho e mais cremoso. E essa quantidade que eu coloquei, é aí também a seu gosto, tá? Se você quiser ele mais grossinho, é só você colocar a maior quantidade. Muito bom. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Isso. Ative o seu vídeo. Então, tchau e até o próximo vídeo.